Deixa eu te botar Bota, 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 bota Deixa eu te botar Ai, 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 ai Deixa eu te botar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu te botar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Fica aí parado que eu vou descendo de novo Fica aí parado que eu vou descendo de novo Fica aí parado que eu vou descendo de novo Puxa meu cabelo que eu vou ver já mais um ponto Puxa meu cabelo que eu vou ver já mais um ponto Fica aí parado que eu vou descendo de novo Deixa eu te botar Bota, 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 bota Deixa eu te dizer em que original Deixa eu te botar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu te botar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Deixa eu te botar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu começo é mais de louco Fica aí parado Meu começo é muito de louco